A única coisa que tá meio esquisita na peça é o Rabelo, né? É o Rabelo que tá meio perdido, ele é muito intenso. Chega lá, bêbado. Ele me beija, ele me beija lá, ele arranca a minha bença. Porra, mas ele fica em cima de você. E aí eu tô dizendo pra vocês que eu fico sem boca. Porra, é, dá aquele chupão em você. Chupa, minha boca. Já tá dando um spoiler. Agora eu te falo, o chupão é técnico ou tem... Não tem nada técnico. Não tem nada técnico. Não tem nada técnico. Ele gosta desse papo, é, o público já sabe. Menina aqui, ó, o lado já tá todo machucado aqui embaixo. É, bicho. Eu já te falei, você tem que aprender a dar o beijo técnico. Mas eu sou uma atora intenso. Todo mundo que vem, apesar que a Igre Liberato esteve aqui, falou que não tem negócio de beijo técnico em novembro. Tem sim, tem sim. Ela falou nunca deu. Tem sim, eu não beijo de língua com ninguém. Só dou beijo, de verdade, tô te falando a verdade. A única, eu só dou beijo técnico. A única é o quê? Não, a única vez... Não, não, vou contar. A única vez que eu não dei beijo técnico não foi por minha causa. Eu fazia um personagem numa novela do Gilberto Braga, que era uma pegadora, a Bibi. Maravilhoso. E tinha uma cena que eu tava numa festa, e um cara da figuração vinha... Ele enfiou a língua na minha boca. E eu, como sou muito educada, eu não queria falar pra ele, pô, não é assim que a banda toca, não faz isso, eu não falava. E o diretor, sem saber, coitado, porque ele tava longe, não tava vendo o que tava acontecendo dentro da minha boca, ele repetia a cena, repetia a cena. Tive uma hora, e o cara enfiava a língua na minha boca. E tu não falava nada? Eu não conseguia falar nada. Fiquei com vergonha. Aí tinha uma hora que eu olhava pra câmera, assim, me comunicando com o diretor, tipo, pelo amor de Deus. E acho que eu consegui falar pra um assistente de produção, tipo, ele tá enfiando a língua na minha boca. É muito constrangedor. Tchau, tchau.